Ei, 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 ei a cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado, tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa, só dá pra saber, se acontecer, então deixa acontecer, Robert, e na hora que eu te peguei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes, e na hora que eu te peguei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes, é o fim daquele medo do povo, tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa, porque né, só dá pra saber, se acontecer, e na hora que eu te peguei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes, e na hora que eu te peguei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes, e é, e é, e é, é o fim daquele medo do povo, é o fim daquele medo do povo, é o medo do povo, é o medo do povo.